Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje o vídeo é muito importante, eu peço a você que compartilhe isso aqui. Não instale, se aparecer para você essa aplicação, não instale de forma alguma no teu telefone, no teu celular com Android. A gente vai saber melhor sobre isso aí, é um vírus perigosíssimo que pode sim pegar todas as informações que você tiver no seu telefone. Então um vírus perigoso não estar isso aí. Eu vou mostrar como você faz para se proteger, vou falar sobre os aspectos dessa nova ameaça para você poder ficar bem ciente do que está acontecendo. E por isso eu peço a você que compartilhe, passe essa informação para frente para que mais pessoas venham a ser avisadas. E se tratando de segurança pessoal, a gente fala aqui, às vezes tem pessoas, ah é repetitivo, é mais, tenha uma boa solução de antivírus aí no seu telefone, no seu computador, principalmente no computador. E os antivírus da caspesca aqui, entrando pelo meu link, você já tem um desconto muito bom. E lá na hora da compra você pode utilizar o cupom BPV, o nome do canal tudo maiúsculo, e assim você ganha mais 10%. Então é uma coisa imperdível, que você não pode perder de jeito nenhum, link aí na descrição. Tá bom pessoal? Então o que acontece? Deixa eu compartilhar aqui. Aliás, não vou mostrar a tela não, vou deixar a matéria na descrição, eu vou ler aqui e a gente vai conversando sobre o assunto. Olha o que diz aqui a matéria. Ó, usuários de celulares Android são alvo de um novo malware capaz de registrar tudo o que é feito no dispositivo e enviar os dados para um servidor remoto. Olha que coisa séria. Então esse vírus, né, esse malware, ele é capaz de registrar tudo, tudo que você faz no seu telefone. Tudo que você faz aqui, ele registra e manda para um servidor remoto. A ameaça virtual, supostamente desenvolvida por um grupo de cybercriminosos ligados ao Estado russo, foi descoberta por especialista da LAB 52, conforme o comunicado divulgado nessa sexta-feira agora. Não está claro como o agente malicioso é distribuído, mas ele finge ser um componente do sistema, olha só que perigoso, hein, depois que se instala no telefone, aparecendo sobre a forma de um aplicativo chamado Process Manager. Então, é esse o nome aqui, tá, deixa eu até compartilhar aqui, eu vou compartilhar a minha tela, peraí, para poder você ver direitinho, tá, deixa eu dar um zoom aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, pessoal? É esse o nome aqui, ó, depois que ele é instalado no teu telefone, ele fica aparecendo, tem imagem aqui, eu vou mostrar para você, ele fica aparecendo um negócio do sistema, né, ó, cujo o ícone é uma engrenagem, que é bem utilizado em questão de telefone, isso é para não chamar atenção, né, na primeira vez que é executado, o Spower disfarçado exibe uma extensa lista de permissões para funcionar. Eu já falei aqui em outros vídeos aqui no canal, que aplicativo que pede muita permissão, você tem que ficar ligado, né, Tem aplicativo, por exemplo, é um aplicativo de lanterna pedindo permissão para acessar os contatos, para quê? Não é lanterna, é só funcionar? Então, tem que associar as coisas, tem permissões que são necessárias para certos aplicativos funcionarem, mas você tem que ver se tem lógica, né, então ele exibe aqui várias permissões para poder funcionar, e a pessoa sai ali, né, porque a pessoa pensa que é uma coisa até do sistema, e ela sai ali fazendo, dando as permissões. Olha, o programa pede acesso aos dados de localização, câmera, microfone, armazenamento, contatos, registro de chamada e SMS, ou seja, praticamente tudo, né, entre outras coisas. Se o usuário der permissão para todas elas, poderá ter mensagens de texto roubadas, ligações gravadas, fotos e vídeos copiadas, e ser rastreado, colocando sua privacidade em risco. Então, olha quanta coisa perigosa aqui que ele faz. Pode pegar as mensagens, roubar essas mensagens, copiar, copiar as gravações que você faz, fotos, vídeos, pode te rastrear, é complicado. Aí, aqui na foto, tá aqui, ó, tá vendo? É esse ímpone aqui, que aparece. Aqui, ó, o Spower se disfarça de componente do sistema para agir, tá vendo? Parece que é um componente do sistema pessoal, olha assim, é do sistema mesmo, né? Enfim, ó, depois de obter as permissões, o programa espião passa a ser executado em segundo plano e tem o ímpone removido, olha que grave. Então, quer dizer, aí, tira o ímpone, a pessoa fica, então, fica trabalhando em segundo plano e a pessoa nem sabe que tá ali sendo espionado, tá tendo seus dados roubados. Coisa séria, pessoal. E aguenta aí que eu vou te mostrar, vou te dar orientações aqui de como você evitar de ser vítima disso aqui, tá? Então, aguenta aí. Qualquer dúvida que você tenha sobre as suas coisas, tecnologia, né, enfim, qualquer dúvida sobre esse tema, lembre-se sempre de procurar na pesquisa do Google ou do YouTube. BPV mais o tema, BPV mais o assunto. Por exemplo, BPV Android, então vai mostrar todos os vídeos que eu tenho sobre Android. BPV Segurança Digital, vai mostrar aí, né? Então, fica aí a dica. que denuncia sua presença. Os dados coletados são enviados para um servidor controlado pelo Turla, de acordo com as pesquisadoras, grupo que foi um dos participantes do ataque a SolarWinds, né, no final de 2020. Aumentando a segurança. Uma das formas de se proteger de malwares, como este, né, é revisar as permissões de aplicativos já concedidas no celular. Isso aqui é muito relativo, né? Porque, como eu falei, tem aplicativo que pede realmente muita permissão para funcionar, e um aplicativo normal. Então, a pessoa simplesmente faz essa revisão, é relativo, porque é complicado, tá? E, geralmente, esses malwares, depois, eles ficam em segundo plano, ficam disfarçados, não tem como nem a pessoa ver. Revogando aquelas que parecem muito arriscadas e sem propósito, tá? Ó, para quem tem o Android 12, outra dica é prestar atenção às alertas de uso da câmera e microfone emitidos pelo próprio sistema. Essa aqui é uma dica boa. Você tem que ficar, porque o Android 12, ele dá esses alertas. Então, pô, tá pedindo pra... Aí você tá ciente, ó, tão usando a câmera. Entendeu? Existe vírus, pessoal, que o cybercriminoso, ele consegue acionar a câmera do teu telefone e fica filmando ele, fica vendo tudo que você tá fazendo ali, quando você tá olhando pro celular, entendeu? Ele consegue trocar a câmera da frente com a de trás, então ele tem uma visão completa do ambiente que você tá, daquilo que você tá fazendo, um negócio sério, tá? Complicado. Também é importante baixar aplicativos apenas na Play Store. A gente bate isso aqui direto. Cuidado com aplicativos de terceiros. Na Play Store já é perigoso, agora você imagina de um fabricante que você nem conhece e tudo mais. Aplicativo de terceiro, você tem que ter muita certeza que ali é uma empresa idônima, uma empresa ali, sabe, direitinha, pra você poder baixar. Senão, não rola, tá, pessoal? E verificar a prudência do software. Uma das suspeitas dos especialistas é que o Spower chegue aos celulares escondido em um aplicativo aparentemente inofensivo. Ou seja, tudo que torna isso aqui bastante delicado é o seguinte, eles ainda não conseguiram descobrir como que esse vírus tá sendo distribuído. Será que é por fim, por e-mail? Porque por e-mail é aquela dica, né? Não saia clicando em nada, não baixe nada que manda pra você por e-mail. Ah, aplicativo da... Não, vai lá no site oficial, veja tudo direitinho, não sai. Entendeu? Que às vezes o cybercriminoso, ele manda um e-mail de um aplicativo de fabricante verídico, né? Só que ali tá infestado por malware. Então, a ordem é pra qualquer programa, pra qualquer aplicação, tá, pessoal? Baixe do site do fabricante. É aplicativo de celular? É do Android? Baixa pela Play Store. Entendeu? Então, o que acontece? Se for desse jeito, aí é até tranquilo pra você evitar. Agora, se ele está usando outro aplicativo, como eles estão explicando aqui, pra poder ir embutido, aí torna-se mais complicado. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que realmente baixar aplicativos só que você realmente tem certeza que são aplicativos sérios. Que se você baixa um aplicativo sério dentro da própria Play Store, você não vai ter problema. Entendeu? Agora, é um aplicativo desconhecido. Esse aplicativo, entenda, ele não é o problema. Ele pode ser ali inofensivo. O problema é que esse vírus, essa aplicação pode vir embutida ali dentro. Entendeu? Mais ou menos por aí. Aí, de repente, você fala, Leonardo, me deparei aqui com esse íncone que você mostrou aí na matéria. Inclusive, a matéria vai estar aí na descrição pra você ver com tranquilidade, tá? Com calma. Me deparei com esse íncone. Roda um antivírus no teu telefone. Roda um antivírus bom aí. Pra ver se tem alguma coisa. Porque se tiver alguma coisa maliciosa, ele vai pegar. Tá, pessoal? Então, passa esse vídeo aqui pra frente. Eu tô deixando esse outro vídeo aí que, muito importante, se você não assistiu, assista também esse vídeo aí. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Um grande abraço. E nos encontramos aí no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. E aí Tchau, tchau.